Hum, que cheiro de like! Acelerar mais um pouco... ETA PORRA! NÃO, QUÊ? O QUE QUE FOI ISSO? CLIPA ISSO, CLIPA ISSO, CLIPA ISSO Marcado, brigado, cara chegando A pé? A pé, a pé, a pé, a pé, a pé Bicho, tô vendo Posso atirar? Pode, pode, pode Pode deixar a caixa não Dei uma Dei capa lá e o cara não caiu Me aceitou ele mais Dei capa lá nele Bota pra fora que eu vou sugar aqui Agora Bota pra fora, velho Bota pra fora Já fiz, vou fazer a boquinha aqui e cê bota pra fora Olha Arr Suguei Tá mais direita já, Rivo? Então Tá bom Vai bom pra te botar pra fora Rivo, tá na minha frente Tu consegue picar em mim? OI? Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Grava aí Grava aí Grava aí, rapaziada Aeeeeeeeee Ai, Goste Grava aí Goste Ai carai, ai carai, ai carai Ai carai, ai carai, passei álcool no zóio Peraí carai, peraí, peraí carai Aí, ó mano O brabo Toma então o Pixai Música 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 Descendo Descendo, descendo Na direita Descendo em cima do avião linda man olha o carro vindo aí olha o que é outro olha o que é outro olha o que é outro e eu falei né o que é o que é o que é o que é o o o o o o Foi de um TEP Ai! Minha salva também Sabe o que? O que? O que? Você voou, cara! Você voou, aham, você voou, aham Isso! Ah, mano! Você não vai Entrando no carro, o carroinho já capotou, velho Sozinho Pode, Henrique! Meu Deus! Do seu lado, né, cara? Até do seu! Não! Ele tá mandando a casa! O cara tá aqui Beleza! Eu quero ficar! Eu quero ficar! Beleza! Tchau! 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 Cuidado aí! Será que o que tá vindo pra cá? Não! Porque os caras vindo aqui Tá marcado! Eu perguntei! Eu perguntei! Não, Alas! Como foi tua? Pronto! Montando! Meu Deus! Veste! Veste, veste, veste! Que nada feio! Ele tá ralfando! Véio, que nada feio! Que nada feio! Ele caiu no prédiozinho! Cadê bala? Tem um aí em cima de ti, ó! Tem um aí em cima de ti aí, ó! A gente matou de um lado, Ed. Ainda tem a minha oportunidade pousada, Ed. O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau